O circo digital faz a alegria da criançada Os pais nem sabem o que é, mas a criançada sabe Já escolheu o circo digital como a grande sensação da internet Sabe por quê? O circo digital faz a alegria da criançada Os personagens vão te mostrar, mas se prepara Pois é uma doideira só, aprenda comigo quem é Quem no circo digital? Pauli que é uma boba da corte O Kaini que é uma inteligência artificial é o chefão Chax, o coelho roxo é muito teimoso Hagata, uma boneca de pano muito sensível Gangue, é uma máscara de teatro sem amor Kinger, uma peça de rei de xadrez muito doida Soble, um brinquedo de montar no formato humano Bubble, uma bolha amigo de Kaini Rainha Gloink, uma lesma gigante com vários olhos Como falei é uma doideira só, não entendi foi nada Mas o circo digital faz a alegria da criançada 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 O circo digital faz a alegria da criançada